Vamos conversar com Deus Senhor Pai da vida, em mais esse dia que inicia Que possamos entender que tudo que é bom leva tempo E que o tempo leva tudo que chegou e não tornou o nosso caminho melhor Que saibamos ser gratidão Que possamos ter amor para compreender os tropeços da vida Que possamos empreender e perceber e dizer não a tudo aquilo que nos prejudica Que seja uma semana onde consigamos discernir os seus sinais, Deus Que nossas orações diárias sejam sinceras e constantes E que jamais, independente do que aconteça, nós enfraqueçamos nossa fé Tem coisas que Deus de alguma forma irá nos falar Em outras irá mostrar Mas haverá momentos silenciosos Onde a única coisa que teremos que fazer É crer Tenha uma excelente manhã Tarde e noite Sempre com as bênçãos de Deus E a doce companhia e proteção Diz Jesus E a doce companhia e proteção 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 E a doce companhia e proteção